Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto Vai morrer, você vai morrer, você vai morrer sabe por que? Agora eu vou explicar, ó, ó O time votar, o pau batalha é com essa praga Não é lição, é o cosplay da Ana Maria Braga Não tem que cobrar do cabelo, mas não pode crer Só que não precisa ali, a quiringa é mais você Aí eu não sei se essa agora você vai entender Com certeza que comigo você não vai debater A voz até acaba, só que a gente vai chegando Só que a gente aqui não trava A sua batalha você sempre só fala uma coisa repetida Agora eu acabo com a sua vida Meu mano, você só faz referência E você acha que você chega e faz limpa com inteligência Mano, referência é a única coisa que ele faz Se pode falar até que ele tem vivência do raio mais Ou não, a hora do racionais Quero ver o que você vai fazer quando os caras cobrar direitos autorais Valeu! Não, legal! Não, legal! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vê, vai, vai, vai! Vê, vem, 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 vem! É desse jeito se estima, tá foda! Vê! Aí, 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 aí! Olha! Cê fala de praga, cê não simplifica Faz sotaque aqui, é o enxame, a zica, seu troncha Cê verde, no protetê, meu mano, eu te deixo com a cara roxa Cê fala da praga, cê não é com Só que eu que tenho a receita pra fazer o meu som Cê tá ligado que é nessa linha Quem é a melhor na minha linha, pra uma porra da palmirinha, seu troncha Fazer esse jeito, fazer freestyle, meu mano, eu tenho conceito Tá ligado que o banco nem improvisa, é direito autoral Eu tenho autoria, tudo tá comigo Cê não entendeu, eu pinte Steel 3 Sou tão foda, esse é o Steel LC Por isso você pede no proceder Te dou uma aula, referência, representar e bater no peito a minha peça Vamos pra votação, barulho pra cima do Christian Barulho pra cima do LC 3, 2, 1 Christian Bicho é um a zero, LC recomeça Eu quero ver, quero ver 3, 2, 1 Uou, 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 uou Sua derrota é mais rápida Do speed flow, do spinart Seu troncha É desse jeito, é rap lord Tio Vou fazendo freestyle, tipo Redmond É bigode, viu Eu até travei Só que nessa vida eu te matei Cê não continuou Cê tá ligado, mano, eu sei Direito autorais, igualzinho àquele som lá Do Marvin K, que toca na alma Por isso que eu te mato Eu atletava, mas te ganho com calma Uou, 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 uou Mata ele, mata ele, uou, 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 uou Agora eu vou ter que explicar Uma coisa pra plateia Acho que você tá falhando nas ideias Bob, eu vou te perguntar uma coisa aqui na moral Porque eu vou chegando agora Fazendo a cena na literatura Primeiro foi o nãozinho Agora é o número 5 Que que é isso? Tá sendo especial de personagem da cultura? É do 7, 11, 5, 5, 5 Aí meu mano na moral aqui eu invogo Por isso que você eu não tolero Tentou, você travou Já era pau no cu Hoje foi 2 a 0 Vai caminar Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do LC Barulho pra cima do Christian 3, 2, 1 Christian 2 a 0 Christian próxima fase Diabo do NFL